Também será realizado no sábado o simulado de evacuação da usina hidrelétrica de Aimorés. A simulação faz parte das medidas de prevenção previstas no plano de ação de emergência. O exercício será realizado às três da tarde. O coordenador da usina, Adilson Melo, explica melhor como é que vai funcionar esse simulado. Atenção à comunidade de Aimorés, a reportagem está aqui. Pode balançar. O nosso exercício simulado, previsto para acontecer agora no dia sete do sábado, ele cumpre o objetivo legal, tanto atendendo a política nacional de segurança de barragens, quanto também a política de defesa civil. Esses exercícios estão previstos no nosso plano de ações de emergência da usina de Aimorés. Eles visam testar o acionamento das sirenes, também se a população consegue se orientar pelas rotas de fuga e se reunir nos pontos de encontro previstos. E a gente faz exercícios de testes nesses sistemas desde o ano de 2019. É importante a gente ressaltar que as estruturas das barragens de Aimorés estão seguras e estáveis e mesmo para barragens que estão nessa condição de normalidade, esses exercícios são feitos rotineiramente para certificar que a gente tem condições de enfrentar qualquer situação adversa. E está dado o aviso, né?